Olá, amigos do canal Monarquia Livre, estamos ao vivo, vamos falar um pouquinho a respeito das eleições 2018, um embate, aliás, um embate extremamente difícil, extremamente tolerante. A direita e a esquerda se confrontam para ver quem é que vai ficar com a hegemonia do governo no Brasil. A esquerda, que mamou nas tetas do Estado e do povo por 13 anos, está a ponto de perder o governo. Aliás, não vejo agora que a esquerda domina o cenário político. Começou com a saída dos militares em 1985 e está até hoje. Então, são 15 mais 18, são 33 anos de governo. Então, eu vejo o que todos têm que realmente prestar atenção nesses próximos dias, que as coisas não vão ser um mar de rosas. Vai haver realmente um derramamento de sangue no domingo. Não pense você que os lados estão preparados para a derrota. Não. Todos os lados acreditam firmemente que vão ganhar e não estão preparados para ver o outro governar. Sem dúvida nenhuma, no domingo nós teremos um conflito. Seja ele do lado do Bolsonaro, claro seja ele do lado do Haddad. Com certeza vai ser algo muito difícil da gente presenciar. E isso daí já aconteceu na Ucrânia. Em 2015, onde houve 90 e tantos dias de eleições, o comunismo não saiu do poder e hoje nós temos lá uma guerra civil sem precedentes. Agora está aparecendo na internet muito desses vídeos de guerra civil, principalmente da Ucrânia, que está realmente uma praça de guerra. E é o que vai acontecer com o Brasil. Não tem a menor dúvida que os lados se perderem vão realmente causar um distúrbio nacional sem dúvida nenhuma. E é isso que infelizmente nós veremos. Logicamente, nós não queríamos que essa situação chegasse ao ponto em que está, ao ponto da intolerância. Mas faz parte da ruptura. Se Jair Bolsonaro assumir, com certeza os movimentos sociais vão fazer o terror. E pode até, é alguns fatalistas dizendo que a Venezuela pode ser que entre dentro aqui do país e tente derrubar o governo brasileiro. Os mais fatalistas dizem isso. Outros dizem que o MST vai matar todo mundo, o crime é organizado, as FARC, entre outras organizações criminosas que o PT tem amizade. Do outro lado, se Jair Bolsonaro perder, com certeza por fraude nas urnas, vai haver insurgência do exército. Realmente, uma grande parte do exército vai tomar o poder. Não tenha a menor dúvida de que não será aceito por parte do Bolsonaro, ou quem realmente estiver com ele, a derrota, até porque sabe-se que a derrota vem por fraude. E muitas pessoas que vêm votando no PT já vêm sendo coagidas a votar há muito tempo, vencendo obrigadas. Isso daí é algo que nós sabemos, principalmente o povo nordestino, que vive uma ditadura, verdadeira ditadura. Lá, se você não votar no PT, você não tem água na sua casa. Eles simplesmente deixam de entregar água para os pobres. Essa é a questão. As pessoas vivem com medo naquele estilo coronelismo. Isso daí foi implantado, não vem de agora, não vem do PT, essa cultura de opressão. Isso vem desde o início da república no Brasil. Aliás, em todas as repúblicas são assim. Não existe a liberdade plena. Nem nos Estados Unidos é plena a liberdade. Porque sempre tem um grupo político tomando conta do poder. O povo fica à mercê dos políticos. Não existe nenhuma pessoa ou nenhuma lei que faça realmente com que os políticos pensem apenas na pátria. Geralmente, numa república, isso não acontece porque não existe um apartidarismo. alguém ou uma instituição que está acima dos partidos políticos e ideologias. Isso não existe. Então, não é de agora que vem acontecendo no mundo esse tipo de coisa. A política tomar conta. Então, quando você tem um governo, ou alguns políticos que são bons estão no poder, você tem um bom governo. governo, você até que pode respirar. No caso do Bolsonaro, creio eu, ele vai fazer um governo bom. E o povo vai respirar no momento em que ele permanecerá no poder. Depois, o Bolsonaro acaba deixando ele que não quer fazer reeleição. Ele não quer uma reeleição. Ele simplesmente já disse que não quer ser reeleito. Passa para outro. E o outro tem outro pensamento e tem outro grupo político por trás. E assim vai. De cada quatro anos, você tem aí um problema ou uma parte da solução. Então, nós teremos, de repente, uma solução e depois você vai ter um problema. Ele não vai parar de estudar isso. Daí é constante. Por quê? Porque não existe um freio na política. Não existe controle sobre os políticos. Isso num regime republicano. Não há a menor condição. Então, o que nós estamos vivendo hoje, realmente, é uma possibilidade de um livre sopro de calmaria. Um pequeno sopro. Porque o comunismo não vai acabar com o Jair Bolsonaro. O socialismo, que é a base do comunismo, não vai acabar com o Jair Bolsonaro. Ele não vai resolver esse problema. Porque, sem problema, ele é cultural. E ele é cultural e alimentado por um regime que, simplesmente, tem, na sua essência, a concentração de poder. Então, toda pessoa que entra, ou todo partido político, ou coligação, ou mesmo coalizão de poder, que entra numa república, é para domínio da população. Domínio simples, curto e grosso. O domínio que acaba tendo aí, sobre todas as movimentações sociais, comportamentos, ou seja, tudo. Então, isso daí é um defeito do sistema. É um defeito muito grave. E isso daí é uma coisa que só muda se você mudar as regras do jogo, que é a Constituição, e também o regime. Isso não vai ser resolvido com o Jair Bolsonaro. As pessoas podem pensar, olha, o Jair Bolsonaro vai entrar e vai resolver tudo. O crime organizado vai ser combatido. Mil coisas, mil promessas. Não vai. E ele sabe que não vai. Ele vai apenas dar um refresco. Agora, nós estamos aí às portas de uma eleição e temos certeza que não vai acabar bem. Temos certeza que vamos ter quebradeiras, vamos ter mortes, porque o que aconteceu na Ucrânia, certamente acontecerá aqui. Não pensem vocês que o Jair Bolsonaro ganha a eleição, o PT vai aplaudir ou simplesmente vai ficar quieto. E os movimentos sociais que vão virar terroristas, vão ser tratados como terroristas, vão deixar. Abra o prazer, não. Vai haver, sim, confronto. Vai haver, sim, baderna. Vai haver, sim, caos. E se o Bolsonaro perder por fraude nas urnas, nós teremos, sim, uma intervenção militar. Nós teremos, sim, ter que o Exército ir para as ruas, ter que o Exército tomar conta para, posteriormente, poder permitir que as coisas fluam naturalmente num governo civil. Mas, de uma certa forma, a princípio, se o Bolsonaro perder, nós teremos, sim, uma intervenção militar. E nós teremos muitos problemas dentro do Exército. Vai ter Exército lutando contra Exército. Não pensem vocês que o Exército brasileiro, ele é totalmente pró-povo. Não é totalmente pró-povo. Porque tem muito comunista dentro do Exército. Não são todos que vão apoiar a população, não. Muitos vão lutar contra aqueles que realmente forem para o combate, para tentar tirar o poder. Então, é diferente do que aconteceu em 1964. Muito diferente. O Exército, naquela época, era um Exército muito mais despolitizado. Hoje, nós temos a politização muito forte no Exército pelo lado comunista. E quem que foi que provocou tudo isso? O próprio Exército. O próprio Exército provocou esse tipo de coisa. Quando ele derrubou, quando o Exército derrubou a monarquia, a família imperial, em 1889, ele implantou um regime republicano militarista. Ou dos moldes do militarismo. E isso você não vai escutar por aí. E se alguém falar para você isso, certamente você, com uma cultura que foi implantada na sua mente, dos seus pais, da sua casa, de que não existe uma semelhança entre o militarismo e o comunismo, você naturalmente vai falar, ah, aquele cara é louco. É aquele cara que está louco. Não, o Exército é o povo, o povo é o Exército, o Exército está com o povo. Não é bem assim. Tanto que não é bem assim, que na Venezuela foi assim, e o povo achava que o Exército estava com ele. Foi assim em outros países. Então, ninguém sabe a reação verdadeira do Exército brasileiro. Vai existir gente lutando a favor do povo e contra o povo. Qual é a maioria? Como que é o Exército brasileiro? Será que realmente o Exército brasileiro tem realmente a maior parte favorável à população brasileira? Só no momento certo nós vamos descobrir. Mas que foi implantado, foi uma culpa, foi do Exército de ter provocado esse caos? Porque foram duas coisas que, na escola, você sempre aprendeu com uma ótica republicana. Você aprendeu que a monarquia é absolutista. Você aprendeu que a monarquia é um atraso. Você aprendeu que os portugueses roubaram o país. Tudo que você aprendeu na escola foi justamente para você não questionar o sistema em questão. O sistema que está aí. O sistema que está realmente aprisionando o povo. A Constituição não é questionada. Inclusive dentro dos movimentos intervencionistas, eu escutei o absurdo de que a Constituição tem uma cláusula pétrea que não pode ser removida. Ela só pode ser alterada. Não existe isso. Pode ser, sim, desde que ela tenha uma aprovação popular. E isso daí é uma coisa que em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, é uma coisa que é de direito da população. De escolher as suas leis e como funciona a sociedade. Então, tem muito intervencionista que olha simplesmente essa questão de Constituição como sendo aquela Constituição que não se mexe. Tem que seguir aquela Constituição, não. Aquela Constituição, a de 1988, é a pior Constituição que já se criou no mundo. Foi a Constituição mais mexida e a maior Constituição em termos de páginas do mundo. No Japão, por exemplo, não tem nem a Constituição impressa. Todo o japonês sabe da sua Constituição de cabeça. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você simplesmente escolhe seus representantes para mexer na Constituição. A cabeça do povo é não ter que mudar a lei. Tem que mudar a Constituição. Tem que mudar isso. Tem que mudar aquilo. Tudo dia está mudando alguma coisa. E, no fim, ninguém quer saber do Brasil. O Brasil acaba sendo o patinho feio. Então, veja, pessoal, nós estamos nesse canal para dizer para vocês a verdade. Nada mais que a verdade. Muita coisa, em muitos canais, ou principalmente a grande maioria, 90% do que você vai escutar, no YouTube até, e na mídia, o que você vai escutar é sobre um país republicano. É sobre um país que as leis favorecem os políticos e não o povo. E que tem que mudar os políticos. Não. Não tem que mudar os políticos. Tem que ter uma fiscalização e um controle sobre os políticos. E não os políticos terem essa liberdade que têm e essas ideologias que se implantam para rachar a sociedade. A república tem, na sua essência, uma sociedade dividida, rachada. É isso que a república tem. Então, quando você pega os países monarquistas do mundo, não tem nada disso. Simplesmente, o povo é unido. O monarca tem o poder moderador, que ele está acima dos partidos políticos. E que ele tem um conselho e um conhecimento vasto para tomar decisões nos momentos mais críticos. Para libertar a população de qualquer ameaça dos políticos. Então, veja que é uma diferença muito grande do conceito que nós temos hoje. Hoje, as pessoas estão realmente fugindo de um pensamento comunista, mas esquece que o comunismo está no próprio regime. O cambódia, por exemplo, o cambódia, eu estava falando com os meus pais. Lá era tão violento o controle populacional, que mulheres eram mutiladas, cortadas os seios para não amadentar filhos. Eles faziam o controle da população na base do mutilamento. Então, veja, isso daí se perdurou até um certo tempo em que a população se cansou disso, lutou contra o comunismo e colocou o quê no cambódia? A monarquia colocou um governo monárquico. Por quê? Porque a família real é a representação da população. Então, o pessoal vai votar no Bolsonaro? Ok. Vai votar no Bolsonaro. Mas ele não vai resolver o problema. O problema está na Constituição e está na forma de governo. E a isso nós vamos falar sempre incansavelmente. O problema está na forma de governo. E não adianta que não vai resolver. Não vai resolver o problema. Não vai resolver de forma nenhuma o Bolsonaro ganhando. Vai melhorar? Vai. Até a hora que tirarem ele. Ou tiram ele na base da pistola, ou tiram ele na base do impeachment, ou esperam acabar o mandato dele e cagam tudo de novo. Essa é a questão. Vão demonizar, vão usar a esquerda. A esquerda vai usar a mídia para demonizar o Bolsonaro. E a cada coisa que ele fizer errado no governo, ou ficar mal falado, eles vão falar que ele é o culpado, que já chegou à ditadura. Até desgastar a imagem dele, até o ponto que a esquerda volta ao poder. Prometendo coisas até absurdas. Então, eles sabem muito bem como que lida com a população. Eles sabem. E se vocês não entenderem que, enquanto o povo brasileiro não aclamar por uma mudança à Constituição, à Constituição e à forma de governo, nós não vamos andar nem para frente e nem ficar do jeito que nós estamos. Nós vamos andar para trás. Sempre nós vamos andar para frente e depois nós vamos andar para trás. Nós não vamos andar para frente, dar uma parada, andar para frente e dar uma parada. É sempre andando parada e para trás. Parada e para trás. Porque as regras não condizem com o desenvolvimento de um povo, principalmente o povo brasileiro. Então, nós estamos vivendo aí, olha, não tenha a menor dúvida de que na hora da eleição, na hora realmente que for decidido o pleito. Nenhum dos lados estão contando com a derrota. Nenhum deles. Nenhum deles acredita na derrota. E, portanto, vai haver um conflito armado. Isso é fato. E as forças armadas estão preparadas. Porque, se for em relação ao Bolsonaro ganhar e a esquerda perder, é mais fácil. É mais fácil que aí, com certeza, o novo governo acaba dando aval para o exército metralhar mesmo, acabar com essa gente. Agora, se for ao contrário, nós teremos uma guerra civil bem extensa. E muita gente sendo presa e morta. Isso não tem a menor dúvida. Porque não vai acabar com tapinha nas costas dessa eleição. Vocês podem ter certeza disso. E é o que vai acontecer daqui para frente. Então, pode esperar aí muita hostilidade. E pode esperar aí grandes emoções no domingo. Enquanto não for oficialmente o Bolsonaro eleito, no último minuto, no último momento, não pode cantar vitória. Abriu as urnas, a coisa vai correr, vai correr. E na hora que chegar no momento que será impossível de o Bolsonaro perder, ok. Foi como aconteceu com a Dima e o Aécio. Ela ganhou por menos de 1%. Ela ganhou por milhares, centenas de milhares de votos. Não chegou nem a um milhão, eu acho. A diferença foi muito pequena, quase inexistente. É o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro se não houver uma dura fiscalização. E o Exército tem que fiscalizar essas urnas. Embora parte do Exército seja socialista. Parte do Exército tem essa cultura socialista. Então, nós estamos preocupados realmente com a questão. Tá certo, pessoal? Então, a nossa opinião é essa. Nós vamos fazer outras transmissões ao vivo hoje aqui no canal para distribuir para as redes monárquicas, sempre com o assunto. Hoje nós vamos usar esse espaço para esse fim e vamos juntos aí lutar por um Brasil, pelo menos um Brasil mais pacificado. Porque, do jeito que está, a coisa tende a piorar. Um abraço aí ao Eduardo. O Exército é apenas o positivismo. Não, o Exército se tornou, Carlos, socialista. O positivismo existiu até um certo nível da sociedade. Depois ele se tornou socialista. O Exército, hoje, adora auxílio-moradia e auxílio não sei do quê. Então, hoje o Exército está socializado, sim. Uma parte do Exército. Principalmente uma parte do Exército que está com o general Vilas Boas. Ele é positivista, sim. Mas a grande parte agora do Exército tem esse lado, esse viés socialista, que eles são exatamente o reflexo da sociedade. Então, as pessoas foram educadas hoje em dia para ser socialistas. Desde a criança, desde a nascência. Então, todos aqueles que estão no Exército foram criados desde nascer para serem socialistas. Está certo, pessoal? É isso aí. Depois nós vamos falar numa outra live sobre o socialismo, né? Como que a gente vê o socialismo no Brasil. É o nosso próximo tema daqui a pouco. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.